Na área rural da cidade de Engenheiro Caldas, um crime bárbaro aconteceu tirando a vida de um idoso de 64 anos encontrado morto com um corte na cabeça. Os militares procuram quem fez essa maldade. O repórter Miguel Brás ao vivo conta essa história pra gente. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a gente por esta edição do MG Record. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para o atendimento deste caso no córrego Mantimento de Baixo na noite de ontem. Portanto, uma equipe foi deslocada e encontrou Juscelino Rodrigues Ferreira Neto, de 64 anos, morto próximo à residência dele. Ainda de acordo com o registro da PM, o homem apresentava um ferimento grave na região da cabeça. A área foi isolada e a polícia civil foi acionada para os trabalhos de perícia. Junto ao corpo, a perícia recolheu R$ 512,00 em dinheiro, os documentos pessoais dele e a bicicleta também estava ao lado do corpo. Tanto a bicicleta quanto os demais materiais foram entregues para um familiar de Juscelino. Após todos os procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A polícia militar começou os levantamentos para apurar o que de fato aconteceu com o idoso. Os militares entraram na residência dele, mas não perceberam nenhum sinal de arrombamento. Mas as buscas foram procedidas e a polícia encontrou cerca de R$ 450,00 que estavam debaixo de um colchão. Ainda de acordo com os levantamentos da polícia militar, a vítima voltava para casa e deu a entender que ela teria discutido com uma pessoa enquanto voltava para casa. A polícia ainda apurou que Juscelino não tinha nenhuma desavença com ninguém. Portanto, um homem tinha o costume de frequentar a casa da vítima e que no domingo essa pessoa teria ido lá. Portanto, os militares foram até a casa desta pessoa e conversaram com ele. Agora, o caso está sendo investigado para saber o que aconteceu com este homem de 64 anos na zona rural de Engenheiro Caldas. Saulo.